Dez pessoas ficaram feridas após um ônibus que transportava torcedores do Vasco Tombar na BR-101, na madrugada deste domingo, 30 de junho. O coletivo que tinha como destino o município de Vitória, no Espírito Santo, tombou na altura de Macaé, ainda no Rio de Janeiro. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Público de Macaé. Apesar do susto, todas tiveram apenas escoriações leves. Durante a madrugada, a pista sentido Espírito Santo chegou a ficar totalmente interditada. Posteriormente, a empresa responsável pelo transporte providenciou outro ônibus para os torcedores. A delegacia de Macaé e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas e participaram da ocorrência. O caso será investigado. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.